Música 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 Lula do Sour, rua 5 de novembro, castro do 1,5 Ultrapassou, ultrapassou Não tem um curva, é fina demais, você gosta de passar Essa banda é alfada, ela carrega a bandeira gay! O piado botou cola no bastão pra não cair! Menino, o sapato dela tem mola! Ela tá babado! Ela tá babado! Ela tá babado! Já vai! Ela tá babado! Vamos lá. 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 Vamos lá.